Livro de Ciências Páginas Peraí, acho que a gente não perde a mão Fugiu! Eita, me escutaram Eu disse fugiu Olha, Livro de Ciências Deixa eu ver aqui Gente, confira aí Na página 130 Eu respondi, certo? Terminei o assunto 130 Não, a gente ainda estava na 128 128 Ai, é mesmo Eu achei que já ia para outro assunto Vamos lá Ó, o assunto é animais domésticos e animais silvestres, certo? Aí nós vamos concluir a atividade Se der tempo, a gente inicia outro assunto Se não, a gente fica só nessa daqui Então, o assunto está na página 125 Que são os animais domésticos e os animais silvestres Ô, Matheus, eu queria que você me desse um exemplo De animal doméstico Me dê um exemplo de um animal doméstico Lembra dos animais domésticos? Os animais domésticos são aqueles que convivem com a gente Que a gente pode ter em casa Ou na fazenda Ou em um sítio Lembra dos animais domésticos? Lembro Diga um exemplo aí de um animal doméstico Um gato Hum, um gato Sim, senhor Um animal doméstico Você lembra mais de algum? Uma arara Uma arara É A arara, na verdade, é mais um animal silvestre, né? Porque ela está acabando Ela não se adapta muito bem a viver numa casa trancada, né? Então, a arara eu considero mais ela um animal silvestre, né? Porque ela caça o seu alimento sozinha, sabe? Ela sabe se virar sozinha Então, ela é um animal silvestre, certo? Já tem algumas pessoas que criam a arara Tem, né? Pode até que ela se torne também doméstica Mas nós temos mais exemplos Quem pode citar pra mim outro exemplo de animal doméstico? Que página? É 125 Viu? Me dê um exemplo, João, de animal doméstico João Cachorro Gato Muito bem Agora, Paulo Exemplos de animais silvestres Leão Leão Uma onça Muito bem Cadu Oi Lembra de mais alguns animais silvestres? Sim É Girafa Hipopótamo Rinoceronte Muito bem Vários, né? Todos esses animais que você falou São animais silvestres, né? E os animais domésticos É aqueles que a gente pode conviver com eles, né? É O boi, a vasa, o bode, né? Isso A tartaruga, o coelho, o cachorro, o gato, o cavalo, né? Aquele que a gente pode conviver com eles, a ovelha, muito bem Na atividade, a gente já fez a atividade da página 127 Confere 127 a gente já fez Quem não fez foi porque deve ter perdido a aula A gente fez o 128, a gente paramos na quarta questão Confere Quarta questão Não é isso, Pedro? Pronto Vamos lá Página 128 Quarta questão Vem aí, Cadu A quarta questão Procure no diagrama o nome de seis animais domésticos Nome de seis animais domésticos Tem aí pra gente, pra vocês procurarem No caça-palavras Já encontrou algum? Aham, cavalo Cavalo Muito bem Cavalo Vamos lá, Liara No caça-palavras Já procurou? Cavalo 128 a página Eu já abri Já encontrei Outro Você já encontrou algum outro? Não encontrou? Cachorro Aqui eu já encontrei cachorro também Hum, cachorro, é mesmo Tem cachorro Cavalo, cachorro Matheus Achei coelho também Coelho Tem mesmo coelho Encontrei coelho também, tia Então já foi Cachorro Cavalo Coelho Três Faltam mais três Pedro Tia Eu sei mais dois E aí? Porco e vaca Porco e vaca Cinco Falta um Porco e vaca Aula Falta O bode, tia O bode Muito bem Todos esses animais São animais domésticos Ô, tia Eu ainda não achei não Já achei tudo, tia Tá certo Porto de fio no Brasil Com Tem um salveado Pronto? Matheus Achei tudo também Estou tudo Ok Vamos para a quinta questão Kennedy, achou? Tudo beleza? Eu ainda não achei não Só falta Só falta Falta Só falta O tia Já completei Tá Cachorro Tava Coelho Porco Bode Vaca Achou, João? Uhum Pronto Vamos, Matheus Leia a quinta questão Circule Os cuidados Os animais domésticos Muito bem Vamos circular Os cuidados Que devemos ter Com os animais domésticos O Igor conseguiu Marcar tudo Na quarta Igor Achou Todos os animais Achou Pronto Cecília Kennedy Achou Fabiana Sim Pronto Ok Então vamos lá Matheus Quais os cuidados Que a gente deve ter Com os animais domésticos Letra A Olha Lê aí Pra ver Se é pra circular Devem ser Bem alimentados Devem ser Bem alimentados Sim Os animais domésticos Sim Então circula A frase toda Letra A Letra B Não precisa Tomar Água E aí Os animais domésticos Precisam não tomar Água Matheus Os animais domésticos Precisam tomar Água Eles precisam Tomar água No animais domésticos Sim Quer dizer Eles não Precisam Tomar água Eles não Precisam Tomar água No animais domésticos Você acha que eles Conseguem Sobreviver Sem água Não Ah não Então não vamos circular Letra C É preciso cuidar De sua higiene E aí E aí Precisa cuidar da higiene Dos animais domésticos Dar banho Né Então vai circular Qual a letra C E a letra C E a letra D Precisam ser vacinados E aí E aí E aí E letra D, tá? Circula a casa e folda. Ok. Página 129. Na sexta questão, tá pedindo pra ler o poema e responder abaixo as perguntas, certo? Vamos lá. Vou pedir pra Fabiana iniciar. Fabiana lê uma estrofa e outra pessoa lê outra. Oi, tia. Vamos ler, Fabiana, esse poema aí? Sim. Quem se chama... Qual é o nome do poema? Quanto bicho no Brasil. Ok. Tem a ossa e o verde. Tem também tamanho do ar. Tem a anta. Tem a... Paca... 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 Cascará... Paca... Tem... Tem... Mico... Leão... Dourado... Tem... Tem... Calando... Calando... É... Jabuti... Aranha... Azul... Ararinha... Pequena... Ararinha... Pequena... 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 E aí? Você lê a metade e o João a metade? Tá. Lê até fazer. Dizem que essa bicharada pode desaparecer. Que perigo. Veja só. Eu já sei o que fazer. É. Esses bichos são bichos bonitos e precisam deixarem. Cachorrinho. Cachorrinho. Vou tomar muito cuidado. É esconder o cachorro. Cachorrinho. Muito bem. Esse poema aqui fala o quê? Que no Brasil tem uma variedade enorme de bichos, né? Tem bichos de todo canto. Tem bichos de todos os tipos de espécies, né? E fala também que tem... Que os bichos estão desaparecendo. O que quer dizer isso? Que estão desaparecendo. Alguém sabe dizer? Quando se fala estão desaparecendo. Morrendo. É porque estão morrendo. Mas eles estão morrendo, João. Ou está acontecendo algo com eles? Extensão. Oi? Eles estão ficando em extensão. Quer dizer que estão acabando os bichos. Porque o ser humano, o homem, está pegando os bichos para vender, né? Às vezes maltrata os animais e daí eles não sobrevivem. E quando se acabam, não tem mais como ter mais outros animais de aquele, né? Se se acabar as fêmeas e os machos, não tem mais como procriar, ter outros animais. Aí, por isso que está ficando em extensão. A sexta questão é... É resposta pessoal, é? Resposta pessoal. Viara, a sexta questão é o poema que a gente está lendo, certo? Você acompanhou o poema? Uhum. Pronto. Aí, agora vamos para a letrinha A da sexta questão, certo? Aí, engraçado que o menino disse, eu vou até esconder meu cachorrinho. Vai que queiram pegar o cachorro dele, né? E vender. Vamos lá. Vamos para a primeira... A letrinha A da sexta questão. Lê aí. Igor, vamos ver a letrinha A da sexta questão. Igor, está conversando com quem? Você acompanhou o poema? Acompanhei. Pronto. No poema tem o nome de vários animais silvestres. Você vai me dizendo o nome dele. Para eu ler o nome dos animais silvestres que tem esse poema para escrever na letra A. Já vou dizer que são 11 animais. Vamos, quais são eles? Obrigado. Ah. O que mais? Deixa eu procurar aí. A ararinha azul. Aham. Ele é um dourado. De couro dourado. Vai. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar aqui. Pachorro. Pachorro não. Pachorro não é um animal silvestre, não. É um animal doméstico. Tá bastante. Pachorro não é um animal. Não se preocupe. Veado, Camanduá, Anta, Capagaio, Cacará, Calango, Jabutim, e a aragem azul que você falou, a onça, a paca, certo? São onde? É atenção. Vamos, Kennery, tá copiando, almoçando, lanchando, é ok. Tá copiando, almoçando ou lanchando? Hum, Kennery? Calma aí! Calma aí! Deu mais apetite, mãe. Já copiou? Já. Oxe, foi rápida. Já copiou tudo. É que eu tinha copiado antes dos coleguinhas. Ah, Cecília, tava entrando e saindo, não era Cecília, caindo a internet. Copia, já copiei tudo. Ok. Vamos para ela também. Ok, então, certo? Quem já copiou, já estamos indo para a letra B. Paulo, vamos para a letra B? Uhum. Cadê a letra B? Aqui, olha a letra B. O cachorro do tupi é um animal silvestre. Você sente a sua resposta. E aí? O cachorrinho que fala no poema. Cachorrinho do tupi. Ele é um animal silvestre? Não. Não. Por quê? Pois ele é um animal de estimação. Ele vive com os humanos. Ele vive com os humanos. Olha, muito bem. Nós temos três cachorros. A Chiquita tá ali, cava no buraco pra se deitar. Foguinho tá no sol. E o Duque tá lá na casinha. Meu Deus. Olha, cada nome é Chiquita. É Duque, é Duque. Foguinho. Muito chique os seus animais domésticos. Muito bem, Paulo. Essa resposta é mesmo. Não, ele não é um animal silvestre. Ele é um animal de estimação. Pois convive com os seres humanos. Certinho a sua resposta. Ó, faltam quatro minutos. A letra C da sexta questão, ele pede pra fazer uma pesquisa. O texto diz que esses animais podem desaparecer. Pesquise e escreva por que isso pode acontecer. Por que pode acontecer se os animais desaparecerem? Esses quatro minutos aqui, que ainda vai terminando, eu vou dando pra sair e fazer a pesquisa, certo? É resumidamente. Não precisa escrever uma coisa. Só pesquisa por que que os animais podem desaparecer. Certo, Paulo? Vai lá fazer a pesquisa e já já a gente volta. Aqui já já eu vou mandar outro link. Vai. Oi, Pedro. Oi, Tia. Já fiz. Já fez a pesquisa, foi? Não, tô fazendo a pesquisa. Pronto, tá certo. Mas já vai acabar e você sai que já já eu volto, certo? Certo. Oi, Fabiana. Eu também já terminei. Aham. Por que os animais podem desaparecer? Por que eles morrem? Será que é só por causa disso? Vamos ver. Vamos pesquisar pra ver. Pesquisa aí no Google. Pode sair, já. Já terminou, João? Pronto, pode sair. Oi, Cadu. Ô, Tia, já terminei de fazer a pesquisa. Ô, Tia, eu vou ter que sair do... Tem que ir pra poder... Tem que ir pra casa da minha avó, viu? Ô, Cadu, leve o livro. O livro, ó. Cadu, leve o livro. Trabalhando com a literatura. E leve o livro. Mãe tem cheiro de quê? Pegar a historinha do livro. Mãe tem cheiro de quê? Também leve. Tá. Tá. Terminou, Matheus? Terminei, Tia. Certo. Aí, vamos pesquisar agora. Por que os animais podem desaparecer? Já vai acabar esse link. Aí, enquanto acaba, você vai pesquisando. Tá? Então, por que os animais podem desaparecer? Mas, esse computador é do meu pai. Aí, eu não sei mexer ainda. Só sei mexer em algo... Só sei mexer no mouse. Só nisso. Tá certo. Então, não mexer não, tá? Tá. Mas, eu vou mandar outro link, viu? Que esse já vai acabar. Oi, Kennedy. Oi, Tia. Oi. Também já tô acabando um pouquinho. Tô escrevendo rápido. Já tô acabando a primeira linha. Ah. Tá certo. Raiz quadrada, Raí. Tô brincando. É só raiz quadrada. A Larissa disse que raiz quadrada é fácil. Já? Pronto. Vou mandar outro link. Tá, tá. Pode falar, Laura. Tchau, tia. Tchau.